Meu Deus, o cara compra uma bolinha que faz um barulho pro Aquiles, ele não para com essa droga, essa bolinha Aquiles, é isso, a bolinha é irritante Minha nossa Quem aguenta isso? Não, sério, tipo assim, você não matava o marido se desse uma bolinha dessa ao seu cachorro? Meu Deus, cara Meu Deus Aquiles, é chato, neném, isso é chato Não, não é legal, é chato Meu Deus Vai ser o osso hoje Vai Oi gente linda, tudo bem? Hoje é domingo e eu tô aqui pensando Ainda bem que esse canal não é de beleza Porque eu não tô afim de me arrumar, cara Não tô, tô mulambenta mesmo, nem ligo Olha, tô muito orgulhosa de mim, gente Eu fiz um projeto muito legal Tinha um buraco na minha parede Vou mostrar pra vocês o buraco dentro do closet Olha aí, tava assim Aí eu comprei um kit pra você arrumar buraco da parede, cara E eu consegui Vou mostrar pra vocês o resultado Mas ainda não terminei, falta lixa Mas olha como eu sou assim, nossa, muito cheio dos talentos Olha isso Não ficou perfeito? É claro que eu sujei os dedos, aí eu tive que passar nas laterais Mas ó, ficou bom Tampou o buraco Nossa gente, que orgulho de mim Se vocês tiverem com o buraco na parede Me contratem Agora eu vou ter que fazer o da Kennedy Porque esse aqui é no quarto da visita É o segundo quarto que a gente tem aqui na casa, tá vendo? Ela já ganhou bastante coisas nos últimos chás de bebê, ó Já fizemos dois chás de bebês e ainda tem o terceiro Da minha família E esse aqui é o buraco, né? Eu vou pintar o closet, como eu já falei pra vocês E aqui tá o buraco Que eu vou consertar hoje ao vivo Sucesso vai ser E esse aqui é o kit que eu comprei pra consertar o buraco Viu só? Agora é só lixar e pintar Usei só isso aqui E a meleca Já veio prontinho Olha lá, ainda arrumei todos os buraquinhos Lequei toda a minha câmera Enfim O Caio é útil, né? Mas não pra essas coisas Eu que sou o handyman da casa Olha meus dedos Mas deu certo Vou colocar o link desse negócio aqui Se vocês quiserem comprar Não sei se tem no Brasil Mas pra quem mora nos Estados Unidos e precisar Acesse o link e só comprar Custa 10 pila Resolve o problema Eu e o Caio, a gente tá tão feliz e agradecido Porque a gente recebeu tanto carinho dos nossos amigos aqui de Minnesota Não vejo a hora de poder retribuir todo esse carinho Nós ganhamos dois chás de bebê aqui nos Estados Unidos Um dos nossos amigos da Harley Não veio muita gente porque foi um dia que teve tempestade de neve Elas fizeram aqui na minha casa E o segundo foi das minhas amigas brasileiras Umas 8, 10 meninas que moram aqui no Minnesota também Elas falaram Ai, vamos fazer um chá de bebê Então a gente saiu, fomos num restaurante Pra um brunch no domingo Elas fizeram um chá de bebê Vou mostrar pra vocês como é que foi o da Harley aqui em casa As meninas prepararam tudo isso que eu já tô mostrando pra vocês nas fotos A gente tirou muita foto Foi bastante divertido Mas faltou metade das mais da metade das pessoas Por causa da tempestade de neve E eu moro muito longe da cidade Então See how cute we are Right Achilles? Are you gonna stop leaking the cake? You stop leaking it O segundo, gente, olha que legal Fiz até um vídeo com as meninas Olha só O que a gente tem que falar? O que você quer dizer? Tá me falando na fora? Gente, obrigada Vocês são lindas Eu estou muito agradecida E olha as fotos Nossa, elas foram muito queridas Assim, eu fiquei muito feliz com todo esse carinho Agora, gente Eu tô na semana 35 da minha gravidez Eu tô de 8 meses E minha família tá chegando Na minha família A família do Caio também Eles querem fazer um chá de bebê da família Com todo mundo E o pessoal do meu trabalho também Quem vai organizar o chá de bebê aqui nos Estados Unidos Vai ser a dona da empresa Que eu presto o serviço Que é a minha amiga Então ela quer fazer Ela quer ajudar Ela quer organizar Nossos pais vão ajudar também Aqui Porque eu vou estar Acho que eu vou estar meio cansada Pra poder host aqui na minha casa Mas eu não sei se vai dar tempo, cara Eu não sei se vai dar tempo Porque eu vou estar na semana 38 da minha gravidez Significa que eu vou estar de 9 meses e meio Eu espero que a Kennedy espere, né O último chá de bebê com a família Se ela não esperar, a gente faz depois Não sei O que vocês acham? Quer ver o tamanho da minha pança que tá agora? E o chá de bebê vai ser daqui 4 semanas quase 3 semanas e meio Olha como eu já tô Falem pra ela esperar Já pensou se eu entro em trabalho de parto no meio da festa? Nossa Vai ser scary Pensa Não, não, não Espere, neném Espere Então eu tô muito ansiosa pra esse chá de bebê também O que vocês acham? Escreve aqui embaixo pra mim Ela vai esperar ou não? Vamos torcer os dedos Olha os dedos cheios de argamassa Então escreve aqui o que você acha Se você acha que ela vai esperar ou não, tá bom? Não esquece de dar um like no vídeo, tá? Se inscreva no meu canal Não esqueçam do sorteio das camisetas Que nós estamos quase lá Eu quero mandar logo essas camisetas pra vocês Os 4 ganhadores, tá bom? Então me ajudem Preciso de mais inscritos Gente, um beijo